Olá, olá, equipa Insólito! Estamos de volta para mais um show inolvidável. Hoje temos muitas coisas boas para vos mostrar, mas começamos com um tema sensível, o da habitação. É hoje que a casa vem abaixo. Vamos ver. Estamos cansados de falar sobre a crise da habitação em Portugal e no mundo, com as rendas e os preços das casas a subirem e sem que os ordenados acompanhem a dita subida, verdade? Pois bem, numa altura em que tudo se encomenda online, por que não encomendar uma casa mais em conta de uma célebre loja virtual? Foi isso que estes youtubers fizeram, encomendar uma casa que foi devidamente entregue na morada indicada. E se é verdade que ao abrir a caixa a casa não parece mais do que um contentor arranjadinho com janelas, a realidade é que esta casa é muito mais do que aparenta. Cá está. É uma casa desdobrável. De acordo com estes compradores, nem sequer foi preciso ler as instruções. Foi só desdobrar, estender e habitar. De repente, o pequeno contentor passou a ter o triplo do tamanho e com uma aparência bem mais convidativa. Se é verdade que à partir desta habitação possa vir a ter problemas sérios de isolamento, o que mais me preocupa passa mesmo pela questão da eletricidade, água e esgotos. Questões que não foram respondidas no vídeo e que na realidade não fiz questão de investigar por mera preguiça. Seja como for, ao que parece, por perto de 20 mil dólares, pode ter esta casa entregue na morada que bem entender. Então aí que tal? O que vos parece esta solução? Enviem as vossas reações para o nosso e-mail que nós contamos não responder a qualquer uma delas. E que está a ficar fresquinho? Será a gripe? Ou será... Doença por doença? Preferia que fosse um vírus. De mim não apanha nada que eu tenho horror a chegar perto, Luiz. Ainda assim, a verdade é que o tempo vai gelar na próxima reportagem. Esta reportagem não só vai dar um friozinho na barriga, como vai gelar o corpo inteiro. E isto por quê? Porque temos quatro notícias bem geladas. A primeira é de uma mulher que resolveu bater um recorde mergulhada em gelo. Esta senhora polaca, de seu nome Katarzina, passou três horas, seis minutos e quarenta e cinco segundos bem conservada em gelo até o pescoço. Apesar de bater o recorde feminino, ficou a menos de cinco minutos de bater o masculino. É de valor! Agora passamos de uma senhora mergulhada em gelo para um barco de gelo que consegue navegar. Esta é a criação de um bielo russo, Ivan Karpitsky, um barco esculpido em gelo que, como podemos ver nestas imagens, consegue navegar. Uma espécie de iceberg esculpido que, em vez de afundar navios, flutua e navega em perfeição. Há uns meses, mostramos aqui no Insólito a forma ardilosa como alguns jacarés hibernam em águas geladas. Pois bem, com o inverno a apertar, voltam a aparecer novas imagens do mesmo processo. Como podem ver aqui, os jacarés deixam o focinho por cima da superfície gelada para poder respirar e deixam o resto do corpo submerso na água congelada, ficando assim imóveis durante todo o período de hibernação. Uma visão com tanto de surpreendente como de assustadora, concordam? Por fim, um animal que não hiberna congelado, mas que se arriscava a ficar preso no gelo durante todo o inverno. Este pobre guaxinim ficou entalado de patas para o ar numa grade de esgoto completamente gelada, como podem ver nestas imagens. Com a ajuda dos bombeiros, o animal foi libertado e acolhido por um abrigo para animais, que se certificou que o pobre bicho estaria de boa saúde para ser novamente libertado. Boas notícias! Depois de uma cesta quentinha e muita comidinha da boa, o guaxinim já recuperadíssimo foi libertado novamente na floresta. São estas as grandes notícias que vêm do gelo, Luís. Passamos agora para as notícias apresentadas por quem é uma valente seca. Não é isso que dizem as audiências, Mahala. Mentira! Por falar em Mahala, vem uma falha em direto. Não existe num mundo um animal mais enervante, irritante, asurinante, exasperante, ecolorizante do que a melga. Ah, detesto melgas, abomino melgas, odeio melgas! Pronto, já passou? Isto tudo para vos dizer que a próxima reportagem é sobre uma melga. Já se sabe que os diretos em televisão são propícios a falhas hilariantes. Pois bem, foi o que aconteceu a esta repórter australiana, que se preparava para fazer um direto quando foi atacada por melgas. Na realidade, uma melga em particular que lhe mordeu o nariz. E eis que a pobre mulher espetou uma valente bufetada na sua própria cara. Tal não eram as ganas de matar o bicho, que a senhora não foi nada comedida na força, tornando o resultado com tanto de impressionante como de hilariante. Depois dos próprios colegas da estação terem aproveitado para brincar e mostrar o momento vezes e vezes sem conta, Andrea Crothers mostrou o máximo fair play, ao aparecer novamente no ar com uma rede mosquiteira à volta da cabeça, como podemos ver nestas imagens. Ainda assim, antes de irmos, vale a pena rever a bufetada. Adoro! E passamos de insetos irritantes para flores, mas não vos falamos de arranjos florais, mas sim de gelados, mais precisamente gelados em forma de bonitas flores. Sabem aquela expressão? Está tão bonito que até dá a pena comer. É o caso desta iguaria gelada. Estes bonitos gelados em forma de flor. E o que eu adoro gelados, meus amigos. No caso, não teria qualquer problema em destruir qualquer um destes arranjos docinhos. Mas a verdade é que está aqui uma arte manual verdadeiramente incrível. Estes bonitos buquês comestíveis são criados por uma marca de gelado japonesa. Já os mais deliciosos sabores vêm sob a forma de rosas, lilases, camélias japonesas, entre muitas outras maravilhas florais. Com flores apetitosas como estas, até os meus filhos passavam a gostar de comer vegetais.